Olá pessoal, tudo bem? Bom meninas, o vídeo de hoje é pra contar pra vocês que agora eu tenho uma caixa postal Assim, há um tempo atrás, na verdade desde que o canal começou a crescer Eu recebo vários comentários de vocês, mensagens pedindo minha caixa postal Pra me enviar cartinha, presentinhos E eu sempre respondia a vocês dizendo que eu ia sim abrir uma caixa postal E esse dia chegou! Agora sim vocês podem me enviar todas aquelas cartinhas, presentinhos Do lugar onde você mora e com certeza vai chegar até mim E isso também é legal pras empresas que queiram também me enviar algum produto pra testar Alguma coisa, eu já tenho agora essa caixa postal que com certeza vai chegar tudo até mim E a caixa postal meninas é a 65067 O CEP é 270 970 Rio de Janeiro RJ Então agora vocês fiquem à vontade pra mandar cartinhas O que vocês quiserem enviar pra mim, pode mandar Eu vou receber tudo com muito carinho E com certeza eu vou mostrar aqui em algum vídeo, né? Ou no Instagram, ou no Facebook Em algum lugar vocês vão aparecer com certeza É isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber aí da notícia E saber que agora vocês têm um lugarzinho pra poder mandar A nossa caixa postal também vai ficar linkada aqui embaixo O número, o CEP, tudo certinho De todos os vídeos pra ficar mais fácil Você não tem que ficar procurando muito, tá certo? É isso, um beijo no coração de todas vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau.